Bora! Bem, vou dizer onde é que está a Carolina. Ali em frente, em frente está ali aquela coisa das profissões. Sabes como é que é? É aquele ali, ou já não está? É, se calhar já não está. Bora! Estou-te a filmar. Olha, está aqui? Não, já não está. Já saíram. Até o Foi Provo.